Falando de moda, aqui na Louvre, hoje nós vamos falar de dia dos namorados, que vem chegando e vem presente especial para os meninos. Exatamente, Lelinha, dia dos namorados, mês de junho tá chegando, mês de junho é o mês do amor, porque dia 12 de junho, dia dos namorados, dia 13, dia de Santo Antônio, que é o padroeiro do amor dos namorados, e a fórum masculina aqui na Louvre, porque a fórum tem uma loja masculina aqui dentro da Louvre, todinha, toda a roupa masculina da fórum, com 50% de desconto. Olha só, então vamos lá, porque vem aí algumas sugestões. Exatamente, são somente sugestões, porque a gente tem a linha completa do masculino da fórum. Calças, camisas, sociais, esportes, bermuda, short, a coleção toda, mas a gente vai mostrar um pouquinho, né, Lelinha? Então, vamos lá, começando pelas polos, essa aqui é uma sugestão super bonita. O preço de etiqueta era R$ 149,80. Exatamente, agora com 50% de desconto, R$ 74,50. Muitas cores, toda a numeração, pra você escolher a que o seu namorado vai gostar mais. Olha isso, e não paramos por aí, olha esta malha, que malha linda! A gente vê que ela vem aí em dois tecidos diferentes, não sei se dá pra vocês verem. Vamos ver o preço de etiqueta dela, era R$ 499, agora com 50%. Fica R$ 245,00. Gente, peça linda, ótima sugestão, namorada ia amar, né? E também muitas cores, todos os tamanhos. Olha pra compor, tem calças falando em tamanhos. E como é que são essas calças? Conta pra gente. Por exemplo, essa tem várias lavagens, essa que é bem tradicional da Fórum, de super bonito, custava R$ 399,00 e agora ela vai ficar R$ 199,00. Gente, olha essa calça, inclusive ela tem um stretch, tá gente? Que ele diz gostoso, R$ 199,00. Exatamente. Olha isso! Bom, nós estamos falando de dia dos namorados, mas meninos, vocês que queiram se presentear, fiquem à vontade. Claro, porque o jeans, a roupa masculina também, né Lelinha? Ela entrou na moda, então ela tem várias modelagens, as calças são confortáveis, os homens estão junto com as mulheres ali, vai, tão maidosos quanto. Olha essa preta que linda. Todas têm stretch, viu gente? Eu tô vendo aqui que todas têm stretch. O preto fica muito bacana, porque pode usar de uma maneira mais descolada ou mais social. A gente vê que tem um corte super bonito. Bom, vamos ver. O preço de etiqueta era R$ 389,00. Vai sair R$ 194,00. O stretch, umas tem mais, outras tem menos. Tem quem goste e tem quem não goste, né? Agora, olha pra compor. Gente, quem quiser caprichar no presente, olha uma calça preta com essa malha cinza. Que linda! Que malha gostosa! É um suéter lindo, né, Lelinha? Ele é uma linha, sabe? Uma linha muito confortável, muito gostosa, pra um outono, não é aquela malha pesada. Essa, por exemplo, que custava R$ 298,00, tá R$ 149,00. Que você pode dividir em até 10 vezes, se você quiser. É uma peça linda, que tem cores, tem tamanhos, compõe super bem. Olha que linda, tem muitos detalhes. A gente não pode se estender muito, mas a Fórum capricha, né? É muito bonita. Tem muita coisa aqui, gente, coisas lindas. Olha esse moletom, que lindo, moderno também, bacana. O preço de etiqueta era R$ 399,00. Então, ele vai ficar R$ 198,00. E esse já é aquele moletom mais pesado. Se você quer uma peça, assim, num dia mais frio, já é um moletom mais quentinho. E também ele tem todos os desenhos, é uma peça mais colada, mais moderna. Que também tem cores e tamanhos. Lembrando, gente, dia dos namorados, você presenteia ele. E você se presenteia em 10 vezes, né? Ele é o mesmo valor, 50%. Olha isso. E aqui vão algumas sugestões, mas tem muito mais. Tem camisa, tem bermuda, tem casaco. Tem tudo pela metade do preço. Tudo pela metade do preço. Fórum Masculina, coleção nova, com 50% de desconto, para dividir em 10 vezes. Tudo isso aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José.